Quatro pessoas da mesma família foram resgatadas ontem à tarde, depois de ficarem ilhadas em um ribeirão, na zona rural de Perdões. Olha só essas imagens, hein? Vai vendo essas imagens aí, o trabalho dos bombeiros, de pessoas também ajudando. Segundo os bombeiros, as vítimas, todos homens com idades entre 17 e 77 anos, estavam no local para conhecer um sítio. Quando atravessaram o ribeirão e não conseguiram retornar, retornar por causa da forte chuva lá na região. A tempestade acabou enchendo o córrego e gerou uma forte correnteza. De acordo com os militares, coletes, salvavidas e boias foram entregues aos ilhados, que foram levados em segurança até a margem. Os bombeiros informaram que optaram por entrar na água e ir em direção às vítimas, porque não havia previsão de que a chuva parasse. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.